As escolas de dança já reabriram, mas com restrições. Menos alunos, 3 metros de distância entre cada um e zero contacto físico são algumas das mudanças. As escolas de dança foram dos últimos estabelecimentos a ter luz verde para reabrirem as portas. Quase 4 meses depois regressaram, mas com várias mudanças. As mudanças começam logo aqui à entrada da escola. Na entrada, os alunos têm de desinfetar os sapatos neste tapete que tem uma solução desinfetante e depois têm de desinfetar as mãos com álcool gel. A seguir, trocam de sapatos e só depois podem ir para o estúdio. Menos alunos dentro do estúdio de dança, 3 metros de distância entre cada um e zero contacto físico foram mais algumas das normas adotadas, mas não ficam por aqui. Tivemos de reduzir horários porque as aulas têm de ser todas elas desinfetadas e arejadas durante 20 minutos, o que fez com que tivéssemos alterado bastante os horários dos alunos. E pronto, e depois é toda esta parte de higienização constante de aula para aula, foi isso que alterou bastante. Os alunos até aos 10 anos não têm de usar máscara e chegam às aulas já vestidos de casa. Devido à pandemia, há ainda muitas pessoas com receio de voltar ao estúdio e por isso muitas das aulas estão a ser lecionadas através de uma plataforma em streaming. Temos mais que metade dos alunos que estão a ficar nas aulas online porque têm bastante receio em voltar e então temos dado as aulas sempre online e presenciais. Temos mais alunos online do que presenciais. Para já, os estabelecimentos vão funcionar com todas estas normas. Em setembro, devem regressar todos os alunos às aulas físicas e nessa altura vão existir mais alterações para garantir a segurança a todos.